Festas e Eventos TV Um oferecimento de Coca-Cola Abra uma Coca-Cola, abra a felicidade Para comemorar mais um ano de vida, o empresário Henrico Feitosa reuniu seus amigos e familiares Olha só como foi a festa Aniversário é sinônimo de alegria e muita festa E em grande estilo que o jovem empreendedor Henrico Feitosa comemorou seus 23 anos Ao lado dos amigos e familiares durante uma reunião em seu apartamento A noite foi festejada com muita pizza e com direito a uma sobremesa de dar água na boca Em um ambiente discreto, a família do aniversariante proporcionou aos convidados uma noite aconchegante e com muita música Hoje é um dia muito especial, aniversário do meu irmão Enfim, conseguiu reunir todos os amigos dele, num ambiente legal, bacana, que é a nossa casa E ele é um menino muito especial na nossa família, sabe? Ele é um menino que trabalha muito, é muito engajado, quer reunir todo mundo Eu desejo tudo, tudo, tudo de bom para ele Que todos os sonhos dele se realizam Que, enfim, tudo de máximo possível de bom aconteça para ele Que eu amo muito ele, do fundo do meu coração As boas lembranças do tempo de menino não voltam mais Mas sempre podem ser relembradas pelos pais Estes são os que com certeza querem o seu bem Espero que você seja muito feliz, tá? Nessa data muito importante aqui com a sua irmã A Vanessa, a Viviane, sua mãe, a Quinha e seu pai Que muito te adora, ao lado dos teus amigos Muito obrigado, um beijo para você, filhão Te amo, tchau Quero deixar aqui meu abraço, meu carinho A esse meu sobrinho maravilhoso O meu Lico Peludo Em nome da tia Helena O tio Nelson Também dos primos Nelsinho, da Rúbila E do Filipão Um abraço, Henrico Que Deus te dê muitas felicidades Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa E que seja um dia um grande jurista O recado dos colegas de trabalho e amigos não poderia faltar Seja sempre essa pessoa legal, bacana que você é Parabéns, você merece, amigo Parabéns, Henrico Tudo de bom para você Queria parabenizar o Ergui Com essa noite aqui que está maravilhosa Domingo à noite, tranquilidade Uma pizza e reunião com os amigos Está tudo perfeito Parabéns, toda a felicidade do mundo para você E a quem não duvide do seu sucesso Nós estamos aqui reunidos entre amigos Vamos trazer o nosso abraço ao Henrico Feitosa Filho do nosso amigo Feitosa, nossa amiga Quinha Desejar muita saúde E que ele continue um jovem promissor E com toda certeza assumirá o legado da família E com toda certeza assumirá o legado da família Obrigado pela visita Eu quero lembrar que a hospedagem e a transmissão é de responsabilidade da Top Internet Festas e Eventos TV Há 7 anos Você e todo mundo vê